Música Me bebe ao meu lado, os que me seguem Sim, perdi a razão Eu achava lindo e eu acho Mas aprendi que o céu é mais baixo A vida doce e as tantas lutas amei A vida doce e as tantas lutas amei Como posso agora estar na pele Era de se esperar que eu te esperasse Talvez mais tarde, eu fiz o pé E o objetivo ali, o objetivo ali Me bebe ao meu lado, os que me seguem Sim, perdi a razão Eu achava lindo e eu acho Mas aprendi que o céu é mais baixo Ainda não sei E as tantas lutas amei Ainda não sei Ao certo ser o rei Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal